E aí galera, bem-vindo de hoje e mais um vídeo de Build Battle galera E hoje eu estou aqui com o Mike, dá oi Mike Fala galera, aqui é o Mike e hoje estamos em Dia dos Namorados E galera, o tema do Build Battle de hoje foi Dia dos Namorados, Valentine's Day E galera, se gosta de Build Battle, deixe seu like Tenha uma palestra na descrição desse vídeo com os vídeos de Build Battle E eu e o Mike, uma dupla de Build Battle Tivemos que construir a melhor construção do Dia dos Namorados E vamos lá galera Galera, o tema é Valentine's Day que significa Dia dos Namorados E hoje é Dia dos Namorados É, eu fiz Dia dos Namorados Ah não Ih, JV O que foi? Eu tenho que colocar o plot, isso mesmo O cara aqui está aprendendo, o Mike vai ensinar como jogar aqui Ó, o que que eu vou fazer outra vez? Você faz uma coisa, eu faço outra Ok, beleza Eu vou fazer eu pedindo, de joelhado, dando uma rosa pra uma garota Uma garota, ok Isso é teu ajoelhado Ok, eu faço o que? A garota? Isso aí, você faz Não, faz outra coisa Eu vou fazer uma rosa como eu sou um menino, tipo, sabe? Não, faz você, de joelhado, dando rosa pra garota também Mano, eu estou com minha skin Eu vou usar a skin do pack mesmo Eu vou usar a skin do pack mesmo Ih, rapaz Não, tem que eu usar a skin do pack pra fazer eu Oh, Mike Ah, tá, ainda bem Ei, Mike Não foi essa coisa, não Esse é, peraí Estou fazendo a joelhada pra que lado? Pra cá? Pra cá, ó Pra frente aqui, ó Ok, beleza Eu falei aqui também O Mike, tá, sabe que os americanos Eles são românticos, igual os brasileiros Tipo, entregar flores, essas coisas Meu amigo Se for, ele é mais ou menos que os braços negros Os BR Tu já viu no Facebook que a menina postou Lembra do dia que eu te conheci? Foi quando tentou roubar um celular Ah, se eu vi estranho Oh, se eu sei, galera Se eu ia apaixonar pra alguém roubar o celular, hein? Ah, meu, cara Eu vou salvar a menina Eu só apaixonar Oi, você vai ser burro lá longe, hein? Caraca, eu não tô entendendo É o mundo, Mike, de hoje É assim O mundo de hoje tá assim Pô, sei lá A gente rouba o celular e termina Ele começa a namorada Peraí, minha cara tem quantos? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Faz 6 Espaço 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fazer em grande, não Fazer em grande, não Ah, tem que fazer pequenininha Mas eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Vixi Agora eu acerto Agora eu acerto Tem que fazer pequenininha, mas Não, não Faz do jeito que você quiser Ó, tem 4 minutos ainda Aqui tem mais tempo Porque é o Biru-Baro-T, né? De times Sim, o time tem mais tempo Que os outros no normal Ok Que que é isso, meu Deus Ih, eu sei Ah, você não tá entendendo Eu não tô entendendo o meu não Eu tô vendo Tem que fazer a cara do Pek Minha aqui Amarela Tu foi uma skin gorda Deixa eu pegar Se você pegar o bloco Tu foi na skin do Pek Tu foi na minha Com a skin do Pek Eu não tô com a minha aqui Ah, tá, tá, tá Tá certo Então, tá certo Deixa eu ver Agora eu faço a carinha Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu queria fazer a carinha agora Meu Deus, Mike Tem tempo Ah, tem tempo ainda 4 minutos Tem que dar muito tempo ainda Eu acho que o de time Deve ter menos tempo, hein? Eu também acho, hein? Porque é de time, né? É, de time, tipo Vou explodir toda a minha construção Vou explodir toda a minha construção Sério? Uhum Eu tava baseando na toa Aí, como é que eu fico? Agora vai fazendo aí Até usa a construção E a imaginação Quando eu fiquei bravo Criatividade Vem cá, criatividade Pegue a criatividade Agora eu gosto de saber Ok, eu vou botar um boquinha vermelho em mim Mas que criativo O cara tá sem interpretado Nem criatividade nenhuma, galera Agora que eu vou perder isso aqui Eu chamei o cara Pensando que ele sabia, mano E tá, também Eu não sei Só sei que nada sei, né? Aqui a boquinha vai ficar assim Aqui a cabeça Não, pra fazer em pé mesmo Fazer em pé mesmo Porque a joelhada tá muito difícil Aqui Cabeça aqui Tu acha que a gente não vai ganhar, hein? No build de brater É muito difícil ganhar Porque, né? Sério? Não sei, sim Porque a galera meio que costuma Fazer um complô Pra gente não ganhar Um complô Juntos de 30 caras profissionais Aqui A equipe do Highpix Tá jogando, tá? Né? É que asas jogar Contra a equipe do Highpix Construção Ah, é que tá Acho que É, mas Acho que isso Que é o que, mano? Os caras devem saber construir, hein? Mas você sabe fazer um negócio bonito Igual o que eu tô fazendo aqui Quem não sabe, né? Olha o meu aqui Olha, o seu tá ficando legal, hein? Melhor que o meu, hein? Não, você não começou ainda? E agora Como é que faz o cabo da Da rosa? É verde, né? Comecei sim Eu também Olha os dedos estão aqui Você tá ficando legal, hein? Olha, olha, olha Sou, olha, sou Olha, olha Olha, cheirei Olha, cheirei Peraí Agora tem que fazer a menina Olha, melhor fazer Como o boneco virando pro teu, Mike Hã? Não, não, não Peraí, tio Como é que eu vou fazer a menina? Rapaz Vou botar Pé verdinho Qual o bloco? Aqui Não vai dar tempo Não vai dar tempo Pra essa menina Vai dar tempo Peraí a minha bebinha Um minuto Não fiz a menina É Vou botar um cinto nela Um cinturão Um cinturão Só tem umas pernas Respeita Olha, boa Tá legal, meu Só que eu acho que não vai dar tempo Hum, rapaz É, o olho Bota o olho Amarelo Branco Não Preto Rapaz Rapaz Um minuto Mike do céu Vai até Eu não fiz a minha mulher Não fiz a minha mulher Não vai dar tempo mesmo Preto Preto Vermelho Bota um pouquinho vermelha Ferrojota aí Ferrojota aí Ferrojota aí Eu sei o que eu tô fazendo Vou botar ela no amarelo Ferrojota aí 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 Boa, boa O amor O amor O amor Você tá no ar Aqui tá em proporcional Boa, boa, boa O meu tá É, tá legal, hein Aqui o braço dela Ela contou O tarateu Ah Ah Eu tô escutando a ferroga dela Ah Ah Esse cara Eu tô Ah não Oh, esse aqui ficou muito bom, hein Esse como é Ficou meio quente Mas ficou bom Ficou um casamento, né Vou botar 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 Muito bom Que isso Eu também não vou perder Muito bom também Ser que engudo A língua Vá fora Não vai perder Eu vou ter engudo também Caralho Os caras só vão fazer O pior, hein Fala nada não Comenta não Meu Deus Não Eu vou botar ok Eu vou botar ok Foi criativo Os caras no meio de jantar Ah, graça Oh, perdemos, hein Perdemos, hein Não, não pense não Não pense não Pode Nossa, aqui é um popinho Bom, agora eu não fico em último, né É, em último a gente não fica Pelo menos Dá pra saber, hein Os caras, né Vamos dizer que colocaram o chão vermelho, hein Nossa, é burro, hein Ih, verdade Ah, nossa A gente não fica em último Eu percebi aqui também É, em último acho que não Acho que não A gente fica em penúltimo Em penúltimo Por aí, galera Mas em último Em último não fica não Ele consegue colocar O que eu tenho Eu também Quando for o nosso Escreve assim, ó Help, é Thanks, guys Manda assim Esse aqui é um super pop Terminou? É Ok Love is in the air Nossa, gostei O que é isso? Quando for o nosso Você prepara, hein Ah, mano Botar um pop É uma caixa de chocolate, pô Esse aqui eu gostei, hein Ah, caixa de chocolate Ah, eu vou botar ok Vou dar um good Ah, eu não tenho visto Caixa de chocolate Não, o cara Botou o preto E o coração do lado Qual o trabalho vai isso? Nossa, é o pior de tudo Tá bom, né Meu Deus Não, tô aí Prepare, prepare Pra bojular, galera Tô preparado aqui I love you, guys Thank you Que é isso? Botar pop, botar pop Ficou incompleto Botar pop É, não tem disso aqui, não Quando fica incompleto, galera É pop Já prepara São quantos pontos em pano, hein São 28, eu acho Caramba Oh, nossa Foi bem Thank you, guys Thank you, guys Thank you, guys I love you Love you Love you Love you Love you In the air Muito épica, velho É que o seu tá com namorado E o meu tá sem Desse ponto Ai, ai Muito bom E eu também Muito bom Mas, galera Se você gostou do vídeo Se gostou do seu like Aí embaixo Se você gostou do meu canal E se você gostou do meu canal Se você gostou do meu canal Se você gostou do seu vídeo Galera, então é isso Valeu Beijos e até Amor Wires Fui Tchau